Vou ter que sair correndo de casa, gente, pela primeira vez Em quase um mês eu vou deixar a nenê com a minha mãe Que eu vou ter que sair pra fazer uma coisa Que eu marquei o procedimento E eu volto em umas 4 horas, eu acho A gente ficou com o coração na mão Mas é isso, é melhor do que sair com ela, porque ela é muito bebezinha ainda Se troca Gente, meu rosto emagreceu muito, eu ainda tô com uma dobrinha aqui Mas é isso Minha mãe falou que demora 3 meses pro corpo voltar Prontinho Vou deixar o cabelo secar agora Porque tá muito calor, nada de secador, esqueça